Cura cara, what the fuck, Aiden! E, Rintaro? Kirumi? Ryoma? Isso, isso só pode... Andy, eu te odeio. Yuhuu, fui eu quem os fez. Eles não estão divinos. Não, eles não estão, eles não deviam... Foi você quem os fez? Uhum. Eu com as minhas próprias mãos. E um pouco de série também. Ah, um pouco de série? Por quê? Ué, mas por quê? Para o ritual, é claro. Ah, de acordo com o Necronomicon, nós usamos esses bonecos para poder fazer o ritual. Então eu fui em frente e fiz eles. Bonecos mais simples provavelmente serão melhores, mas quando eu começar a trabalhar, a Tome possuiu. E antes que eu soubesse, eu já tinha feito eles. O que você acha? Não estão incríveis? Você faz coisas cruéis de uma forma tão inocente. Ah, o quê? Incrível. No segundo, eu achei que eles eram reais. É. Eles são iguaizinhos aos verdadeiros, mas... Mais o quê? Ai, meu Deus. Kaedei, hein? Claro. Parece exatamente como a Kaedei. O rosto, o corpo é exatamente como a verdadeira. Mas... Na verdade... Eu não sei o que você vai falar, mas dá uma surra nela. Andy, você pode reconsiderar isso? Entendo, mas reconsiderar o quê? O ritual que você está tentando fazer. Eu não acho que você entendeu quão mal isso pode ser. É... Lembra de quando o Monocuma disse que isso era um motivo que ele nos daria para querer matar? Isso não pode ser nada bom. Ah... Mas... Pessoas mortas não podem voltar à vida. Então... As pessoas que morreram ainda devem estar vivas e... Não. Não, Andy. Isso é impossível. Os corpos não eram falsos. Eu sou certo disso. Especialmente depois de ver esses corpos de cera. Os bonecos estão próximos da perfeição. Mas os corpos reais tinham... Um traço de alma. Uma alma desesperada para viver. Se debatendo. Lutando pela vida. Isso é algo que você não pode nunca replicar. O que eu tenho que lembrar disso? Não importa o quanto de tecnologia você tenha. Você não pode falsificar uma alma. Isso é verdade. Ryoma, Kirumi, Rantaru e que a Aiden. Estão todos mortos. Ok. Eu concordo. Não tenho dúvidas de que as mortes deles foram reais. Acredite em mim. Eu já vi muitos mortos na minha vida. Uhum. Hum... Entendo, entendo. Se amar o que está dizendo, então talvez eles estejam mesmo mortos. Uhum. Então, se fizermos o ritual, poderíamos mesmo ressuscitar os mortos. Que mistério milaguloso. Maravilhoso milagre. Hã? O que você está dizendo? Alguém não pode ressuscitar os mortos. Mas não é o que a tua está dizendo. Dane-se, a tua. Ele disse que se fizermos o ritual, todos que morreram irão voltar dos mortos. Então, se fizermos isso com os quatro que estão mortos, eles conseguirão voltar. Hã? É isso. Porque a tua nunca está errada. Ai, meu Deus. Eu odio fazer a voz dela. Você não vai parar, não é? Claro. É claro que não. Essa é a vontade de atuar. Ei. Isso não é a vontade de atuar. É a sua vontade. Não. Não? É a da atua. A tua me disse que os nossos amigos iriam voltar para a vida nesse ritual. Então, nós temos que fazer isso. Não podemos desafiar os desejos de atuar. Ou então, seremos todos punidos. Ai, meu Deus. Você provavelmente já está preocupado com o motivo, não é, Shui-Chi? Mas está tudo bem. A tua disse que nada de mal vai acontecer se deixarmos os pensamentos de escapar daqui para trás. Ah, ela disse isso. Ah, é mesmo? Então, parece que não adianta mais falar. Ah... Ah, já terminamos de falar? Porque eu sou muito ocupada preparando o ritual. Ah... Se você me atrasar, então, você vai acabar se tornando um boneco de cera também. Ai, não. Tinkle, vamos voltar agora. Eu acho que nós precisamos de outro plano. Ou matar ela. Sim. Ok. Ok. Novo plano. Todo mundo dá uma facada na Andy, daí ninguém é votado. Depois de... cair na persuasão da Andy, nós... saímos do laboratório. Já está de noite, então, por favor, tenha cuidado no seu caminho para as escolas. Ai... Está segura dizer que a Tenko está traída com a Serice Dentil, não é? Uh-oh. Ela é esperta. Eu? Jamais. Eu jamais faria isso. Isso é coisa de macho degenerante. Está tudo bem? Está tudo bem? Eu vou perdoar você, porque a Tua perdoa. Ele é um Deus tão bonzinho, sabe? A Tua! Eu espero que você se reconcilie com o Conselho Estudatil e nos ajude para... Ir para o nosso paraíso. Ah... Sim. O que está acontecendo? Ai, meu Deus. Chegou essa pentelha. Por que o Switch e a Maki estão aqui? Eles não são do Conselho Estudatil e... Já está de noite. Ah, não é nada. Ah, não é nada. A Tenko só está traindo o Conselho Estudatil e trouxe esses dois para eu mudar essa ideia. Uh-oh. Ela está... Ela está extraindo? Isso parece péssimo. Mas você está dizendo que não é nada, então. Andy, você é mesmo amada por a Tua. Ah, você também é amada por a Tua, Himiko? P-Pare. Você está me deixando vermelha. Já chega! Só eu posso deixar a Himiko vermelha. A Tenko então foi em direção a Himiko, pegou ela firme pelos ombros e... Por favor, saia dessa, Himiko! Você não é uma maga? Isso machuca! Me larga! Himiko, você não pode ver que está sofrendo uma lavagem cerebral? Se você não pode ver isso, então... Então você não é uma maga de verdade! O que foi isso? O quê? O que está errado? Está com raiva? Porque se estiver, então demonstre isso! Fique com raiva! Fique enfurecida! Grite comigo! Apenas brigue de volta! Faça alguma coisa! É... Perdei de saliva. Tenko! Vamos só ir embora por hora. Eu acho que ela não quer nada com você. Ai, meu Deus. É uma percebida. É... Ela não está nem aí. Me desculpa! Eu... Eu não acredito que eu queria ter com você! Você deve estar cansada, Tenko. Eu acho que é melhor você descansar um pouco agora. Bye, Onora! Tudo bem pra você? Então, eu vou continuar com as preparações para receber as nossas amigas de volta. Ai, não. Ai, não. A Himiko não olhou nos olhos da Tenko. Ai, meu Deus. Depois de deixar a Heide no seu laboratório, nós três retornamos aos dormitórios. É, galera, ajudou. Qual vai ser o plano agora? É matar ela, né? Mas como? Tenko, você está bem. Olha, eu não sou um especialista em gritos femininos, mas eu acho que isso é um não. Eu disse coisas terríveis para a Himiko e agora eu não sei mais o que fazer. Eu sei que ela jamais vai me odiar, mas ela deve ter me tirado do seu cargo de melhor amiga e me deixado só como amiga. Vocês já foram melhores amigas? Ah, bem, eu estou muito perto de ser a número um, então nós somos basicamente melhores amigas. Eu sinto como se você estivesse arredondando demais isso daí de ser melhor amiga. Bem, se você pedir desculpas, eu tenho certeza que ela vai entender. É isso mesmo. É como um casal velho que superou uma briga. Ah, você se recuperou rápido. Você deveria deixar o Sweet te ensinar com pedir desculpas. Ele é muito bom nisso. Sério? Essa é a primeira vez que eu escuto isso. Ué, isso foi uma direta, eu não percebi. Não se preocupe, eu vou usar as minhas próprias palavras para me desculpar com a Himiko. Bem, então, até amanhã. Boa noite. Tchau, Tenko. Bom, feliz, a Tenko voltou para o seu quarto. Ela mudou de humor bem rápido. Eu acho que não precisamos nos preocupar. Oh, você estava preocupada? O que? É estranho se eu estiver me preocupando. Você quer morrer? Meu Deus, não, eu não quero morrer, Mark, desculpa. Não, foi só uma brincadeira. Esquece o que eu disse. Bem, eu suponho que... Isso seja positivo, que ela esteja agindo mais com as pessoas que estão à sua volta. Enquanto ao ritual, você desistiu de persuadir a Indy por acaso? Eu não quero desistir, mas mudar a mente dela vai pedir alguns métodos menos ortodóxicos. Essa palavra aí. Eu preciso pensar de outra forma. Métodos menos ortodóxicos. Entendi, eu vou pensar nisso. Ortodó... A Mark voltou para o quarto dela. Então a Mark vai pensar nisso também? Por essa eu não esperava. Mas eu estou feliz. E aí? Especialmente agora que eu pude conversar melhor com a Mark sobre coisas. Eu não sei muito sobre esse lugar, mas... Eu não sei muito sobre as pessoas também. Isso pode ser uma coisa boa. Ou uma coisa ruim. Ai meu Deus, que susto, cara. Eu não estava esperando por isso. Outra cultura pop. Na vida passada, eu era um peixe. Eu cresci em um rio numa cidade rural. Mas eu sempre sonhei na cidade. Um dia, enquanto meus pais estavam se alimentando, eu fugi para a cidade. Por sorte, eu fui pego por uma pessoa rica que me deixou ir para uma escola de humanos. Mas as outras crianças me bolinavam. Me bolinavam por razões bestas. Por causa do meu fedor e porque eu ficava pulando em cima da minha mesa. E também por causa do jeito como eu abri e fechava a boca. Como se eu estivesse morrendo. Então eu era um peixe fora d'água, né? Esse é o trauma da minha vida passada que me persegue até hoje. É por isso que eu não perdoo o bullying. Eu juro pela minha vida passada que eu irei me dar bem com todo mundo. E aí, Morokuma? Tudo bem, cara? Que interação legal. Ah, já de manhã... O interfone? Assim tão cedo? Eu me pergunto quem é? Quem será que é? Quem está por trás da porta, Mark? Qual é da sua cara? Você parece que acabou de acordar. Bem, eu acabei de acordar. Bom dia, Mark. É, eu acabei de acordar. O anúncio foi há, tipo, um minuto atrás. Você acorda com aquilo? Ah, é o despertador. Se você realmente confia nesses anúncios como seu despertador, então... Você está se acostumando com esse lugar. Ah, é, eu acho que é verdade. É, tá tudo bem. Vamos só parar logo com esse ritual, idiota. Que aí, tu? Eu soube da Mark Rowe que... Mark Rowe? Parece que a Andy vai fazer o ritual. Mark Rowe? Não me dá um apelido tão estranho assim. Você trouxe ele aqui, Mark? Algum problema? Nós precisamos de um plano de backup que seja mais direto se o nosso plano falhar. E quem é melhor do que o Kaito para um plano mais direto? Vai... Mas... Kaito! Você está se sentindo bem? Não se preocupe comigo numa hora dessas. Nós temos que dar um fim a esse ritual ridículo de ressustar dos mortos. Ok. Então, nós vamos poder finalmente acabar com isso. Ou então, eu não vou aguentar até lá. O quê? Você não vai aguentar? Kaito! Qual o seu problema? Por que você está... Você está assustado? Uh-oh. Eu peguei. Ah, é. Eu me lembrei que você não gosta de falar sobre fantasmas e tals. Because... Agora que eu estou parando para pensar... Você tem agido bem estranho desde que nós... Começamos a falar sobre ressuscitar dos mortos. Shut up! Não seja tão estúpido! Não tem como isso ser um motivo! Então estava certo. Espera, você... Está dizendo que você só não treinava porque estava assustado. Ah, não. Não é que eu estivesse assustado. É que... É como o meu corpo funciona. Comi tudo bem. Ficaram em lugares apertados e... Com gravidade abaixo de zero, mas... Fantasmas! Desde que eu era uma criança... Eu ficava arrepiado só de ouvir isso. O gato estava parecendo cada vez mais pálido enquanto ele falava. Dammit. Por causa disso, eu... Não pude comer ou dormir nessa porcaria desde que tudo isso começou. Cara, é sério? Então foi isso que aconteceu? Mano! Ok. Então... Vamos parar logo com essa porcaria que a Andy está fazendo para que eu possa dar no fim a tudo isso! Se as coisas ficarem mais assustadoras, eu vou morrer de um ataque cardíaco! Certo, você vai morrer se você ver qual é o andar que a Andy está lá no laboratório. Por que vocês estão me olhando assim? Inapreditável. Você sempre agiu como se não tivesse medo de nada. Cala a boca! Cala a boca! Vamos logo parar a Andy! Anda, cara! Vamos, McRoll! Depressa! Eu já disse, é sério. Não me chame de McRoll. Enfim... Vamos para o laboratório da Andy! In! In we go! Acho que é mais fácil eu ir pelo mapa, né? Então, deixa eu sair daqui primeiro. E... É! Ele deu um apelido para a Maki do nada, tipo... Eu quero me sentir mais próximo da Maki. Essa máquina está bem... Bem efetiva. E aí, Kyo? Bom dia, Kyo! Au! Bom dia! Oh, você não é o Kaito! Está se sentindo melhor? É, claro, claro. Eu estou... Foi mal por não falar muito ultimamente. Bem, não se esforce. As coisas estão bem... Estranhas. Sem você por perto. É, claro. Foi mal por preocupar vocês. Tudo isso porque você só estava assustado. Oh? Você disse alguma coisa? Não é nada! Certo, McRoll! Eu já disse... Já disse, pare de me chamar de McRoll! Ok, ah... Tem mais alguém? Pera. Eu tinha visto no mapa, calma. Tem uma bolinha ali. Quem é? Ah, é a Tenko. E aí, garota? Como você está? Está melhor hoje? Bom dia, Tenko. Bom dia, Mc. E eu, Tenko. Bom dia. Ei, ah... E você está ignorando o Sweet? Ah, como assim? Todo mundo sabe que... Faz parte de boas educações... Cumprimentar as garotas primeiro, depois dos machos degenerados. E mais importante... Vocês viram a Himiko? Não. Não, eu não a vi. Ela não está no dormitório. Ahm... Eu acho que não. Eu não fui respondida quando eu bati na porta. Então ela deve ter saído. Enfim, eu vou atrás dela. Se vocês a verem, por favor, me avisem. Ok. Então, aparentemente ela ainda não se desculpou. Ela deve querer se desculpar pela noite passada. É muita cara da tempo fazer isso. É. Então... Pronto aqui. Ela vai para o laboratório da Andy, né? Vamos para o laboratório da Andy. Mano, eu quero muito parar logo essa garota. Porque... Ah, Himiko está aqui. Cadê a Tenko? Não, ela não está aqui. Ela está... Aqui. Himiko, a gente está atrás de você, cara. Nhe? Você de novo. Himiko, por que você está aqui? Você... Não me diga que você está de olho na porta. Eu jamais faria isso. Isso parece um saco. Eu só vim ver como estava a Andy. E o que vocês querem? Não me diga que vieram impedir a Andy de novo. Ah, sim. Ah... Por causa do... Que esse ritual é o motivo do Monokuma, sabe? Exatamente por isso. Não é porque eu estou assustado nem nada, tá legal? Mas... Você está assustado. Eu disse que eu ia ficar assustado nesse corredor. Ela não vai abrir a porta, a não ser que seja membro do Conselho de Trantil, não é? Então diga a Andy para abrir para nós. É... Isso não é possível. Não é possível? Eu queria saber como que foi o ritual, então... Eu estava chamando ela, mas... Ela está realmente focada no trabalho. Ela nem sai dali. Ela não vai sair. Tenho certeza que ela está aí. Ela deve estar lá dentro. Ambas as portas estão trancadas. As duas portas estão trocadas. Trancadas. Então eu peguei a maçaneta e... Clique, 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 clique. É. Fez clique quatro vezes. Definitivamente está trancada. Mas as portas só se fecham do interior para fora. O que significa que definitivamente tem alguém ali dentro. Alguma resposta? Não. Talvez ela esteja dormindo. Sem resposta? Ah, não. Himiko! Precisamos entrar agora! Nhe? Por quê? Mas sabe... Mesmo que quiséssemos entrar, está trancado. Então não vai dar pra... Ai, meu Deus do céu! Eu ouvi tudinho! E eu sou tão chacado quanto vocês, pelo que vocês descobriram. É, você obviamente não ouviu nada, então. Não descobrimos nada! De onde foi que você veio? Hum... Um passarinho me contou que vocês estariam aqui e seriam uma bora para usar um dos meus truques. Um dos truques do Rokit. Ah! O de arrombar portas! Ah! Arrombar portas! Durante a nossa reunião dos insetos do Gontem, o Rokit conseguiu entrar nos nossos quartos arrombando as portas. Você consegue usar essas habilidades para entrar aqui? Você quer que eu arrompe essa porta aqui também, não é? Hum... Deixa eu ver... O Rokit, então, dá uma olhada na fechadura da porta. Ah! É uma tranca de cilindro! Esse é o tipo perfeito para arrombamentos! Sim, então, por favor, Rokit, abre essa porta rápido! É a rua de entrar sem permissão... Agora não é hora para isso, Rokit! Alguma coisa deve ter acontecido com a Andy! Não se preocupe! Rokit, depressa, abre essa porta! Mal, Rimico! Eu só estou fazendo isso porque são três contra um aqui me ameaçando. Rokit, então, puxou um clípte de papel, sei lá, e colocou na maçaneta, na fechadura. Clique, clique, clique. Clack! Isso significa que ele abriu. Tá aí! Aberto! Fácil, sim! Eu não quero me gabar, mas eu sou um super colegial líder, sabe? Mas estrancar uma porta é algo muito mais apropriado para um ladrão fazer. Ah! Isso doeu no fundo do meu coração, Rokit! Vamos entrar! Eu sou preocupada com a Andy! É, você tá certo! Ana, 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 Ana! Quando eu toquei na maçaneta, eu percebi que minhas palmas da mão estavam suadas de medo. Medo? Por que eu estou nervoso? Então eu girei a maçaneta e abri a porta. E o que eu vi... Ai, meu Deus! Aí vamos nós! What the fuck? Ah! 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 Jesus! What the... What the fuck? What? O que? Isso não são... Lágrimas de felicidade, nem uma risada de felicidade, mas... Andy Yonaga! Está morta! Digo, digo, isso é péssimo Isso é terrível, mas Holy shit Eu fui pego de surpresa aqui A culpa não é minha, tá? A Monomi tava vomitando Monomi, desculpa, o Sami, não, o Sami, não Essa rosa aí Bem, então Vamos todos rezar por a tua Para que a tua possa guiar a alma dela para os portões do paraíso A tua, por favor, cuide de Andy A resposta é clara, não acha? Isso não é verdade Andy diz que a tua está sempre ao nosso lado Nós não temos tempo para falar sobre esse tipo de coisa Ao invés disso, vamos falar da Andy É, nós temos que falar sobre quem é o culpado Pera, você tá falando que isso é parte do jogo da morte? E o que mais seria? Na verdade, a morte da Andy só pode significar uma coisa Um de nós é o assassino Mas, por que alguém faria algo tão terrível assim? Isso, foi mesmo o que aconteceu? Como assim? É claro que foi É óbvio que ela foi morta É possível que o culpado que matou Andy não seja um de nós Ah, como assim? Meu Deus, você não para de vomitar, Monofene Esse era o seu nome, tinha esquecido Ah, o vômito dela Ela tá aí peixando tudo com o vômito verde de novo Isso é péssimo Isso só pode significar que ela tá bebendo água do Rio de Janeiro Por que outro assassinato aconteceu? Qual o problema, Monodom? Eu achei que nós íamos fazer todos se dar em bem Não se preocupe Superar isso fará todos se unirem mais ainda Tem sido assim até agora, não é? Quando eles ficam mais próximos Depois de uma class trial Assassinatos são necessários para que todos se unam Mas, como? Então, vamos começar Nós vamos conduzir a investigação amigável agora Então, tem uma class trial amigável Temos que distribuir isso primeiro, entretanto Eu tô feliz com isso Ah, olha! O arquivo Monocuma! Eu sempre quis passar isso pra vocês Você também não queria, Monofene? Eu queria, mas a minha mão tá cheia de vômito Não vai dar Falando nisso, eu estive pensando Vocês deviam dar um jeito logo Em toda essa história De matar e morrer Morrer é, tipo Tão estúpido E viver é É o que há hoje em dia, sabe? Viver é maneiro Que foi agora? Ah, mais vômito verde Isso só pode significar que estamos com azar Tchau, galera Então, então Como não adianta ficar reclamando e chorar me engano É melhor começarmos nossa investigação Então, pessoal Todos sabemos o que fazer, não é? Aham Digo É o terceiro assassinato Nós devemos estar bem acostumados agora com corpos mortos Espera Não Gonta Não vai se acostumar com isso Confia em mim Você não quer ficar acostumado com isso Ninguém deveria ficar acostumado com isso Isso é legal e tudo mais, mas Parece que é um pouco insincero vindo de uma assassina Vamos começar a investigação Não é como se tivéssemos outra escolha, afinal Você está certo É verdade É Mas ainda assim Isso é estranho Isso Ficou muito bizarro Essa arrumação de Quatro figuras De nossos amigos mortos De cabeça pra baixo Numa sala E no meio O corpo da Indy Numa piscina de sangue Isso certamente parece um tipo de ritual É Tá legal, mano Eu estou contando com você Com o meu parceiro de novo Vamos acabar com esse pesadelo É, mas Você está se sentindo bem, Kaito Nós não temos tempo para se preocupar com isso agora Não tem como eu morrer aqui Eu definitivamente vou encontrar o culpado O culpado é realmente alguém entre nós que matou a Indy Eu sei como se sente, Sumugi Mas você tem que se repetir com essas reações sempre, toda vez Não é isso Digo Será que Não foi trabalho do aluno transferido? A Indy preparou o ritual aqui na sala e Foi morta, não foi? Então ela fez essas figuras de cera De cabeça pra baixo Com parte do ritual Talvez O ritual tenha sido um sucesso E ela ressuscitou a pessoa Que a matou Ok, isso é bizarro O que? Calado O que? Não tem como Ela vai ficar Continuando contra a sua história susadora Eu não vou ficar morrendo de medo Vou me enxergar as costas Se tem que ir para o meu quarto Meu Deus do céu Ele está acabado, cara Kaito, você está bem É óbvio que ele não está bem, Switch Claro Desculpa, Switch Eu preciso de um pouco de ar Eu vou deixar isso daqui pra você e pra Mark agora Faça um bom trabalho É, ele vai fazer isso pra sempre agora, né? Vou deixar tudo pra mim e eu pra Mark Faça um bom trabalho Aquele covarde nunca muda É, talvez Seja melhor Se ele tenha dito isso Pra nos encorajar, sabe? Você certamente É um bom parceiro pra ele Eu não preciso que ele me dê ordens Com tão poucas pessoas sobrando Eu não consigo só ficar aqui parada, sentada e olhando Então, devemos começar Nós recebemos o arquivo Monokuma, não é? Você está certo É Vamos dar uma olhada nele Ai, caramba, cara A vítima é Andy Onaga Super colegial artista Como foi encontrado no laboratório dela O tempo aproximado da morte foi às duas da manhã Ok Sempre bom ter o horário A causa da morte foi uma facada na nuca dela E também tem uma abertura no seu crânio Ok, isso não é legal, cara O arquivo Monokuma inclui a hora da morte dessa vez Duas da manhã Todos deviam estar dormindo nessa hora Então, provavelmente não temos nenhuma testemunha dessa vez Então, o assassinato aconteceu no horário noturno, afinal Que ironia, não é? Se todos estiverem seguindo as regras do Conselho Estudantil Como a Andy Atua disse O que você está dizendo? Então, o culpado só pode ser o Conselho Estudantil, não é? Um membro do Conselho Estudantil? Isso é Nós devemos descobrir isso logo Vamos começar a investigação e solucionar esses mistérios juntos Isso é impossível Eu não consigo Himiko? Himiko? Eu não consigo fazer isso E investigar o corpo da Andy Mas se não fizermos isso, então... Na Clash Triathlon eles vão morrer Eu não ligo mais O quê? Eu odeio a Himiko agora Eu tenho que usar uma pessoa toda da Galop Então agora eu odeio a Himiko Sobreviver e tal É um saco Por que você não usa sua mágica então pra reviver a Andy? Agora não é hora para suas provocações Reviver claramente é impossível Não podemos dizer isso, com certeza, não é? O quê? Como é? Eu acabei de mijar o olho Bem, é claro que ressuscitar ela é impossível, mas... Eu sei que nós podemos conversar com a Andy Podemos invocar seu espírito em uma sessão chamada A Criança Enjaulada Uma sessão? Uma sessão espírita? Do que você está falando? Para com isso É! Não é hora para essas piadas Eu estou sério Não, eu estou falando sério Isso é para a nossa investigação Para a nossa investigação? Não tem como acreditar nisso Se você quiser falar com a Andy Podemos perguntar quem é o assassino Que trouxe ela a esse terrível fim Primeiro um ritual de ressuscitação E agora uma sessão espírita O quão bizarro de vocês são Eu adoraria que você não me comparasse Com as tolices do Monokuma Sessões espíritas são genuínas Elas estão escritas na literatura e tudo mais Na verdade Eu já participei de uma várias vezes Várias vezes? Além disso Nós temos a chance rara de performar uma sessão lendária A da Criança Enjaulada Seria tolice não tirarmos vantagem disso, não é? Não Não importa como você fale Agora não é uma boa hora pra... Oh, eu suspeito que o único jeito de confirmar sua teoria É fazendo essa... Sessão, não é? O que? A minha teoria? Então... A possibilidade de que o culpado tenha sido o estudante transferido É impossível É impossível fazermos uma class trial com tais teorias na mente Então, para provar que isto é impossível Eu acho que deveríamos consultar a própria Ed Essa lógica é peculiar, eu tenho que dizer Fazer uma sessão pra descobrir mais sobre o ritual Então nós podemos descobrir o oculto no oculto Eu não me preocuparia com isso pra sempre Então deve ser fácil de solucionar Ok, eu vou ajudar Eu tô muito chato Tá muito chato essa investigação mesmo? Então... Eu ajudo também Eles vão ajudar ele na sessão espírita Você também, Remiko? Coitada, Tenko, cara Remiko não tá nem aí pra ela Se eu puder falar com a Andy mais uma vez Eu faria qualquer coisa Uma sessão ou sei lá o que Eu faço Eu vou ajudar também, então Eu não posso deixar a Remiko sozinha Faça o que quiser Ok, eu vou Então nós temos quatro participantes Kokichi, Remiko, Tenko e eu Entretanto A criança enjaulada requer cinco pessoas Ainda falta um Certo, então Que boi pode vir Eu acho que não podemos pedir muito, não é? Por que vocês estão me forçando pra participar E agindo como se eu não fosse ninguém? Então nós precisamos de um lugar para fazer a sessão Onde nós faríamos ela? Ah, aqui mesmo? O que acha do seu laboratório? Não Não Para que a criança enjaulada tenha sucesso Precisamos de uma sala o mais escura possível O meu laboratório tem janelas Então apagar as luzes não faria muita diferença para escurecer a sala Então que tal uma das salas vazias? Salas vazias Aquelas no quarto andar É, é um bom uso Não tem janelas lá Então se apagarmos as velas nós devemos ter tudo escuro Aham, eu concordo Eu concordo com a Remiko Entretanto Há três salas vazias Qual delas devemos usar? Ah, a do meio A do meio é a melhor para coisas assim Muito bem, então Vamos começar os nossos preparativos Eu quero que vocês quatro ajudem também Ah, você vai realmente fazer isso Você vai realmente fazer isso? Você entende? Isso é para a nossa investigação Eu disse isso antes, não disse? Precisamos dar tudo de nós para descobrir o culpado Ou então perderemos nossas vidas Ok, isso é um pouco assustador Que o Kokichi, Kibo e o Tenko E a Remiko foram atrás dele Isso é estúpido Então eles estavam falando sério sobre essa sessão But Talvez Isso seja só parte da investigação Nos olhos deles Bom Devíamos aceitar De qualquer forma Eu deveria focar no que eu posso fazer agora O que o Super Colegial Detetive pode fazer E é A hora da investigação Ok Eu acho que a gente vai começar pelo óbvio O corpo da vítima O corpo da Andy Ela está jogada no chão É Como todo o corpo Geralmente Você vai dando uma olhada mais perto nela Ok Ah, sim Eu planejo fazer isso Me dá só um segundo Então Vamos desapressar logo com isso Não podemos perder nenhum tempo aqui A Maqui não está visitando Ela Parecia que estava indo já em direção ao corpo Ela não tinha nenhum problema com corpos mortos Afinal Ela era a Super Colegial Assassina É Ela já foi para o corpo Ela já está lá Já está lambendo o sangue dela Hum Enxofre Eu nem sei se tem enxofre no sangue Enfim O corpo da Andy Cara Tem muito sangue escorrendo do corpo dela De acordo com o arquivo Monokuma Ela foi esfaqueada e acertada na cabeça Com uma É Uma abertura na cabeça Na testa Sei lá O golpe que a matou foi a facada na nuca Um golpe Certeiro e sorrateiro Então Por que que ela Abriu a testa dela Talvez porque o culpado Queria acertar na cabeça Antes de Chegar por trás dela Mas Essas duas feridas São substancialmente diferentes O culpado usou duas armas diferentes Eu suponho que isso seria desnecessário Lembrei Além disso Essa ferida na cabeça dela É tão profunda Que Ainda nem parou de sair sangue O que que tá havendo aqui Com essas duas feridas What the fuck Cara Hã? O que que foi? Qual o problema Mack? Sai da frente A Mack então Me empurrou e Chegou mais próximo ainda Do corpo da Andy O que é isso que está Debaixo do seu corpo O que é isso? Hã? É uma fita adesiva Não é? Essa fita O que essa fita adesiva Está fazendo aqui? Eu não sei Mas Ela com certeza Tem a ver com o caso Olha Tem até alguns fios de cabelo Na fita Fios longos Isso não dá ainda Certo? E também tem sangue Nessa fita Junto com o cabelo dela O que isso significa? Eu não sei Mas parece uma pista Muito importante Eu estava Estudando Estava parcialmente visível E como um detetive Você deveria ter percebido Imediatamente Ok Oh É verdade My bad Desculpa Tudo bem Eu acho que você ainda está Se acostumando Com corpos mortos Então Não pegue pesado Consigo mesmo Tá legal É uma boa Que você está acostumada Com corpos Mark Você quer morrer Meu Deus Desculpa Foi só uma piada Não resisti Sweet Qual é o seu problema? Que maníaco Ela está em frente A um cadáver Fazendo piada De corpo morto Para uma assassina Meu Deus Não Não é possível O Sweet bateu com a cabeça Não é possível Ele perdeu totalmente O bom senso Necronomicon Ah esse livro Eu estou abismado Qual é desse cara Velho Esse era o motivo O Necronomicon A gente tentou fazer o ritual Que estava escrito no livro Certo Ok Sim Se nós tenhamos uma olhada No livro Então nós devemos conseguir Descobrir quais eram os passos Desse ritual Que ela estava tentando fazer Vamos dar uma olhada Ok Vamos lá O Necronomicon Espere um tempo Você deve sentir um pequeno tapinha Nas costas E se for isso Quer dizer que o ritual funcionou Ai meu Deus Que medo Cara Ok Ela não fez O ritual inteiro Então Então esses eram os passos Do ritual de ressurreição É Ela não queimou Necronomicon Então Alguém realmente a matou Antes dela terminar isso A gente realmente acreditou Nessa porcaria É bem óbvio Que você não conseguiria Ressustar alguém Fazendo isso Sob normais circunstâncias Eu Também concordaria Mas Nesse lugar Eu acho que não há nada Que nós podemos acreditar aqui Ok Isso é estranho Ah Que mais que eu tenho Pra ver aqui Eu espero Ok tem a porta Eu espero que vocês não se importem De eu usar Essa artimanha Sabe É mais fácil E mais rápido Tem gente que gosta De fazer isso De não gosta Quer dizer Mas Enfim Essa é a tranca da outra porta Que tá fechada E porque ninguém usou essa porta Desde que nós viemos aqui Eu acredito que a Andy Trancou essa porta Quando ela veio E nunca mais a destrancou Espera O que é isso? Olha Tem uma coisa dourada E brilhante Nessa fechadura Ah não Dourada e brilhante Será que Mac Eu posso ver por um minuto Eu quero tentar uma coisa Nessa porta Você quer destrancá-la Lá em frente Então com cuidado Eu toquei Na fechadura Evitando tocar Na parte dourada E gentilmente Eu abri a porta Clique Assim como se espetava Essa fechadura Vai se mover Sem muito esforço Quer você queira Trancá-la ou destrancá-la Ela vai sempre Se mover facilmente Isso pode ser Uma pica importante O assassino Pode ter fingido Então que Ficou trancada Desde sempre Mas não Ele só trancou de novo Eu estou curiosa Quanto a porta dos fundos Mas Há uma coisa Que ainda está me incomodando A trava na frente Que foi usada Que foi usada Nessa sala Não deveríamos investigar Aquela porta também Eu quero dar uma olhada Mais perto Você que manda Mac Você que manda Ela foi em direção A porta da frente Vamos em direção A Mac também Então A Mac nos chama Eu vou Calma lá Aqui está Front door Está estranha Cara Mas eu acho que Ela tem coisa Para investigar aqui Ué Não Eu não quero sair daqui Eu só quero investigar Oxi Tá Ah Mac Sei lá Eu só queria confirmar uma coisa Quando viemos ao laboratório A porta da frente estava trancada Não estava Sim, eu estou certo disso Eu peguei na maçaneta E tentei abri-la Clique, 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 clique É, deram quatro cliques Então estava trancada mesmo Eu sabia A porta da frente estava trancada Até que o Kokichi conseguiu destrancá-la Eu devo ter usado a palavra Arrombar na tradução Mas não Ele só destrancou com um clipe Ou sei lá Uma ferramentinha Só faltou a palavra Destrancar na hora Então Ele Abriu essa porta Pelo amassamento de cilindro Você acha que outra pessoa Poderia ter aberto a porta Além dele Que isso seria impossível Do lado de fora Os monocambos Sem a chave É E o Monodem Engoliu elas Esse cretino Então o Kokichi é o único Que poderia ter aberto a porta Da frente Do lado de fora Certo? Correto Apenas o Kokichi Poderia abrir ou fechar a porta Do lado de fora Mas Alguém do lado de dentro Poderia ter aberto e fechado Como bem entendesse Então A porta da frente estava trancada Do lado de dentro Da sala É Aparentemente Não necessariamente Droga Eu só estava pensando Na possibilidade Mas nesse caso A pergunta que fica É como a pessoa Que trancou a porta Conseguiu sair É Como que o culpado Conseguiu sair da sala Depois de Fechar a porta Isso é estranho Porque a porta Continuou trancada depois O único caso Seria o Kokichi Mas Será? Eu não acho Que Enfim A porta da frente Tinha a tranca De cilindro E a porta de trás Tinha essa tranca De Essa tranca aí De mexer De lá De deslizar Mas na hora Que nós descobrimos O corpo As duas Estavam trancadas Em outras palavras Isso é o que você pode Chamar de mistério No quarto fechado Certo? Ai Eu lembro disso Eu lembro muito bem Disso Você está certo Sim O cilindro estava trancado Com chave Que o monodam comeu Então as portas Só poderiam ser abertas Por dentro Apenas se você descartar A possibilidade do Kokichi Ter aberto elas Certo? Ah É Ele poderia ter Trancado a porta De cilindro E então poderia ter Criado esse mistério Da sala fechada É uma possibilidade De ele ter trancado A porta De dentro Depois de ter Matado a Andy É Isso é verdade Além disso Ele apareceu Numa hora Muito conveniente Quando estávamos Tentando entrar No laboratório Eu sabia Ele claramente É suspeito É Isso é suspeito Mas a solução Parece um pouco Conveniente demais Eu não consegui acreditar Que foi o Kokichi Sério Pra mim Ou ele é O maior assassino De todos Ou não Ou quebra toda a expectativa Ele não Ele só é um nágito Querendo avanjar Confusão em todo canto Ah Não tem nada por aqui Tá Provavelmente Vou ter que ver mais de perto Oh O corpo Se eu me lembre bem A Andy foi quem fez Essas figuras de cera E essas Cordas seriam Do armazém Acredito que sim Então Provavelmente Não é uma boa pista Qualquer um Poderia ter pego Essas cordas É O problema é Quem poderia ter Amarrado elas lá em cima A Andy com certeza não Talvez Com certeza Deveria ter bloqueado O armazém Ao invés do bueiro É Eu concordo O armazém Certamente tem Muitas coisas Para cometer Um assassinato Não que a corda Não que a corda tenha sido usada Para matar Mas enfim Vocês entenderam Enfim Eu sei que são todos bonecos de cera Mas isso ainda me assusta Esses bonecos parecem exatamente Com as pessoas reais Não apenas o rosto Mas seus corpos também A super colegial artista Tinha mesmo talento Falando nisso Por que esses bonecos estão de cabeça para baixo Isso Era parte do ritual Eu não lembro Eu não lembro de ter lido isso Eu não tenho certeza E pera Essa espada Hã? Se não então Por que eles estão assim? Quem teria feito isso Com esses bonecos de cera? Certo Se eles forem ter todo esse trabalho Então deve ter algum motivo para isso Mas qual motivo seria Para eles pendurarem esses bonecos assim? Quem teria feito isso? Culpado A Andy Ou alguém completamente diferente Eu não sei, cara Eu não sei Mas O que está me incomodando demais Aqui agora É essa espada No peito da Kaedei A gente já viu ela A Katana Ela estava Presa no peito da Kaedei Quem fez isso e Por que? Deixe-me ver Ok A Maki me deixou de lado E Pôs as mãos na Katana E atirou do corpo da Maki Da Da Kaedei, meu Deus Espera Isso é A cena do crime Você não devia mexer Eu quero checar a Katana, entendeu? Não dá para checar ela Se você não tirar Ok Entendi É verdade Eu nunca mais julgo suas decisões Maki Me desculpa A Maki então Não dando muita atenção Para mim Começou a verificar a Katana Por um tempo Essa é uma Katana De verdade Mas Tem folha de ouro nela Ok É Eu acredito que Seja a que estava no laboratório do antropologista É isso então Podemos provavelmente assumir que Essa é a arma do crime Julgando pela marca de sangue na ponta É Ou não Pode ser só enganação E a lâmina estava muito enferrujada Para sequer cortar bem Mas Para apunhalar Não teria problema Mas Por que alguém Teria todo esforço Para usar isso Como uma arma do crime Hum Boa pergunta Eles poderiam ter ido No meu laboratório E pegar alguma coisa Muito melhor para isso É Boa ideia Maki Fale mais alto mesmo Para todo mundo Que quiser matar alguém No seu laboratório Talvez Seja por causa Do laboratório do Kiyos Ser no mesmo andar Então eles só pegaram O que estava mais perto Talvez eles estivessem com pressa Ou talvez Eles precisassem De uma arma longa Como essa Uma arma longa É Eu acho que sei Do que ela está falando No meu laboratório Não contei nenhuma espada Ou qualquer outro tipo de arma De longa distância É sério? É sério? Eu não sei como Monokuma descobriu Mas Eu não uso espadas No meu trabalho Quando eu comecei a trabalhar Eu falhei em uma missão Usando uma katana E notei Usar espadas Desde então O que é ótimo Porque pra mim Elas são só um peso Desnecessário Eu suponho que O laboratório de todos Seja Ótimo para eles Pessoalmente Assim como da Andy Mas Como essa pessoa Sabia disso Enfim As folhas de ouro Nessa katana São facilmente removíveis Está em toda a minha mão Agora Ok É Deve ser Alguma folha de ouro Bem velha Muito velha Eu diria Porque você Não disse isso Mais cedo Droga Agora as mãos da área Estão todas cheias de ouro O Mack Então se aproximou Do boneco da Kaere Eu vou colocar a katana De volta Onde eu encontrei Se for difícil Para você Você pode virar o olhar Valeu Ai cara A Mack É tão fofa Eu virei meu olhar Enquanto a Mack Colocava a katana No peito da Kaere de novo Agora a questão é Por que essa espada Estava apunhalando Uma boneca de cera Uma boneca de cera Completamente imóvel Foi só para me atacar Eu tenho certeza Só porque eu gosto dela Isso era parte do ritual Ou o culpado Estava tentando Esconder a arma do crime Talvez Ele não tivesse intenção De esconder Senão ele teria Limpado o sangue Sabe Talvez Não, espera Eu tenho certeza Deve ter jeito de melhor De esconder uma arma do crime Então Qual foi o motivo De ele ter feito isso Honestamente Não faço ideia Você não está ajudando Sweet Desculpa Nós deveríamos investigar Da onde veio essa arma Do crime Para podermos encontrar Mais pistas Então temos que ir Para o laboratório Do antropologista Não é? Eu quero ter certeza Que a katana Veio mesmo Daquela sala Ok Ela não veio Direto daquela sala Ela veio de outra escola Muito, muito distante Mas Wait Ali tem coisa para eu ver O que? A porta Talvez agora Está Destrancada Mas tem mais coisa O que eu tenho que ver Aqui? Talvez um monitor É um monitor Para comunicar com nós Mas ele me deixa doente Não estou entendendo Não tem mais nada brilhando Eu já vi tudo Será que tem que falar Com todos os bonecos de cera? Ah Calma lá Vamos ter que falar Com os bonecos de cera De novo Aqui não tem nada Né? Não Não tem nada Aqui em cima Vamos falar com o Renzaro Não É o mesmo diálogo Da Kirumi É É o mesmo diálogo Da Kirumi Não parece que Vai mudar alguma coisa Também a parte do ritual Não sei Acho que não Pelo que eu li Acho que não Então essa pista Deve ser completamente relevante Eu não sei porque Que o assassino fez Isso daí acontecer Porque não estava No livro de ritual Então É Eu acho que não estava No livro de ritual Eu não lembro de ter lido isso Enfim Será que Será que agora A interação vai mudar? Eu não sei Porque mudaria Eu só não Tenho mais nenhuma ideia Do que eu posso encontrar Não, não mudou nada Oxe, gente E essa fita adesiva aí também Provavelmente só tapou A boca dela, né? Eu acho que é o que faz sentido O Necronomicon Mesma coisa também Ai, caramba Será que tem alguma coisa? Ah, uma piscina de sangue Eu sabia Eu sabia desde o início Uma pequena piscina de sangue Que está saindo do corpo da Da Andy Isso não pode ser da testa dela Isso tem que ser vindo da nuca Esse sangue está seco já Deve ter Ficado derramando durante horas Antes da Andy ser morta Isso se encaixa no horário Da hora da morte Terceira às duas da manhã No arquivo Monokuma Acabou? O corpo da Andy Parece exatamente Como foi descrito No arquivo Monokuma É óbvio, seu idiota É pra esquecer O arquivo Monokuma Ahn Tem muitas pistas Que chamaram minha atenção Mas eu não consigo chegar A nenhuma conclusão com elas Se nós pensarmos Sobre todas as evidências E combinarmos Talvez nós Consigamos alguma coisa Conseguiremos alguma coisa Vamos continuar a investigação Por enquanto Nós já vamos fazer isso Mach, qual é o problema? Não é nada importante mais Mach, a única hora Que você é confiável É quando você está Investigando a cena do crime Oxi Isso era pra ser um elogio Talvez Quem sabe Eu vou aceitar como elogio Ai droga, pulei Enfim, vamos continuar Agora acabou né Agora tem que ter acabado Não é possível Tem mais ainda What the fuck O que tem mais aqui Pra eu fazer Meu Deus Eu já vi tudo Corpo da Andy de novo Mudou a interação Não mudou Tá, mesma coisa What the fuck O que que eu faço aqui Eu não sei Eu literalmente não sei O corpo da Kaede Talvez Eu não vi o corpo dela né Foto dela e o do Ryoma Não, tá Mesma coisa Mesma interação Mesma interação A corda talvez Não Aparentemente a corda não Eu já investiguei a corda Vamos ver o Ryoma aí Depois eu Não, não Ok Que roomie Eu já falei com você Eu acho que já Tá Eu falei com todo mundo aqui Dos mortos Eu falei com os mortos Sim, eu sou louco A porta também já está trancada A porta também está trancada Minha nossa Onde está O que eu tenho que interagir Meu Deus Eu posso estar falando sozinho Porque se eu demorar muito Eu vou ter cortado já Ah Não tem nada aqui Nada para eu interagir Meu Jonka Mas ele também não é Uma coisa muito importante Para interagir Um assassinato No horário noturno Mas que estranho Por que você acha Que é estranho Volta Porque o conselho estudantil Fez uma regra Para que não pudéssemos sair Durante o horário noturno Todos deveriam estar dormindo Não tem como Um assassinato acontecer Nesta hora Você realmente Acha que todo mundo Seguiria essa regra Eu acho que ninguém Seguiu essa regra Mas É uma regra Da atua A gente disse Que seríamos punidos Se não seguíssemos Vai Mas o conselho estudantil Não estava incluído Nisso, correto? Então eles poderiam Fazer o que eles Bem entendessem A Andy também Estava trabalhando aqui Durante a noite Ela estava É óbvio Senão ela não estaria aqui O Gonta Meu Deus Sem chances O conselho estudantil Jamais quebraria as regras Eles deveriam estar Dormindo em seus próprios Quartos Para dar um bom Exemplo a todos É só você Gonta Só você estava Dormindo a sua hora Aquela 2 da manhã É a night Aqui na academia Uhul Talvez Andy Tenha sido atacada Enquanto ela dormia Em seu quarto E então trazida para cá Se for assim Gonta Poderia ter salvo ela Se Gonta Tivesse visto Mas Gonta Estava dormindo Desculpe Andy Gonta Não pôde salvar você Eu acho difícil De acreditar Que ninguém saiu Além do Conselho estudantil É Com certeza Outra pessoa Também não está Seguindo as regras Do conselho estudantil Mas Eu ainda não Consegui sair daqui É tudo o que eu quero Conselho estudantil Me tira Dessa sala Por favor Não é pedir demais É Eu achava que não Ai caramba Ok Sumugi Só falta você e a Mio Para conversar Eu não tenho certeza Se está tudo bem ou não Mas Será que a Tenko É a culpada What? A Tenko? Ah Não é como se Eu tivesse alguma prova Nem nada É só que a Himiko Disse que A Tenko Estava traindo Conselho estudantil Não Mas não tem como ser Ela só por causa disso Então você é suspeita da Tenko Na verdade É porque Como membro do conselho estudantil Ela deveria poder Entrar aqui nesse laboratório Quando bem entendesse Ah É Assim Os membros do conselho São os mais suspeitos Mas a Tenko É verdade A Andy disse Que permitiria Que os membros do conselho Estratil Entrassem no laboratório É Sim A Andy Fechou as portas Para qualquer um Que não estivesse Trabalhando no ritual Desde ontem Ela disse que Estaria Destrancando as portas Quando tivesse Ouvido a voz De qualquer membro No conselho estudantil Mas não foi O que aconteceu Hoje Que ela bateu As portas Isso certamente Seria um ponto Para a Tenko Ela traiu O conselho estudantil Afinal Isso Não é Como se eu tivesse Querendo respeitar Da Tenko Mas Já que só Membros do conselho Estratil Pudessem entrar Então a Andy Apenas deixava Membros do conselho Estratil Entrar Isso significaria Que o Gonta Kibo Himiko Tenko Itutsumugi E desse grupo A Tenko Certamente É a mais culpada É Ah Mas ao mesmo tempo Eu acho que ela Não quer matar Alguém Ah meu Deus Uma trufa Graças a Deus Eu posso sair daqui agora Eu acho que terminei tudo De investigar aqui agora Isso Terminamos de investigar Uh Você acha mesmo Que já está na hora De descansar Eu acho que não encontrou Muitas pistas O suficiente ainda Nós não sabemos Quanto tempo ainda temos Para investigar Então Precisamos desapressar Ah você está certa Primeiro deveríamos Investigar o laboratório Do super colegial Antropologista Onde nós Provavelmente Vamos encontrar A Katana É verdade Precisamos checar Para ver se a Katana Veio mesmo Daquele lugar É Se ela veio Isso é um pouco Preocupante Algum problema Maki Só passou na minha cabeça Por que eu estou agindo Com sua parceira Bem Tudo bem Enfim Vamos apenas Nos acostumar com isso Não é como se eu tivesse Medido para você Mas por mim Tudo bem É verdade Que a Maki É uma ótima ajuda Principalmente Quando ela tem Costume Em enxergar Corpos mortos Bom pessoal É isso Esse episódio Se passou Inteiro Dentro de um local Só Quem diria Você vê que não A gente saiu Por um momento Mas enfim Foi praticamente 90% do episódio Aqui dentro Então Eu vou me despedir De vocês Eu estou exausto Estou morrendo de calor Porque para gravar isso Eu tenho que fechar tudo Eu tenho que desligar tudo Então Tenha um pouco de paciência Comigo Eu quero agradecer De verdade Os membros de Feltotif Que apoiam o canal Muito obrigado Por serem membros Pessoal Ao Gas Spider A Panapop Ao Young Spray Ao Soratari Ao Lobinho Otaquinha Ao Depoteiro Ao Skull Ao Shurikichi Mark 0149 Jobs Irineu Samu Loco E Red Thunder E o Samu Loco É o mais novo membro Então Boas vindas Muito obrigado amigo Enfim Nos vemos no próximo episódio De Dengarompa V3 Onde continuaremos A investigação Do assassinato De Andy e Onaga Dengarompa V3